Oração da manhã e para todo dia 16 de março de 2024, sábado, São Sebastião e Salmo 7, proteção e graças para você e seus entes queridos, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Olá, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Um ótimo sábado para todos. Vamos orar com fé e devoção para que todos recebam bênçãos e proteção em seus lares, seus trabalhos, estudos e todos os seus passos. Vamos manter nossa mente e nosso coração sempre voltados para Deus, mesmo com todas as nossas responsabilidades e tarefas diárias, pois, ao pensar com gratidão em Deus, nos sentimos melhores e nossas energias são revigoradas. Nossa frase do dia é A paz faz crescer a liberdade das pessoas, de Frei Bernardo Canci. Que o dia de hoje seja produtivo para todos e para aqueles que irão trabalhar e para quem poderá ficar em casa e passar um tempo com a família. Oremos agora por proteção e prosperidade. Amém. A paz faz crescer a liberdade das pessoas, mesmo com a família. A paz faz crescer a liberdade das pessoas, mesmo com a família. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado Deus. Obrigado por nos conceder a graça de acordar nessa manhã de sábado. Obrigado por ter velado meu sono e preparado meu amanhecer. Toma-me em teus braços e guia-me pelas veredas da vida. Prepara-me um final de semana abençoado no seio da minha família, regado a paz, harmonia, serenidade e amor. Dá-me sabedoria e discernimento para administrar qualquer situação que possa ameaçar a tranquilidade do meu dia, e que sejam prósperas e frutíferas às próximas horas. Assim seja. Amém. Oração de São Sebastião Glorioso Mártir São Sebastião Para que aumente a nossa esperança na ressurreição. Vós que vivestes a caridade para com os irmãos, pede a Jesus para que aumente o nosso amor para com todos. São Sebastião Apresentai a nosso Senhor Jesus Cristo Para que eu seja atendido, a minha grande graça que tanto necessito, se for conforme a divina vontade. Imploro ainda, o vosso divino auxílio e proteção, que guardai-me e defendei-me dos meus inimigos, andando, viajando, dormindo, acordado, trabalhando e negociando. Quebrantai-lhe as suas forças, ódio, vingança, furor, ou qualquer mal que tiverem contra mim. Enfim, Glorioso Mártir São Sebastião Protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra Defendei as nossas plantações e os nossos rebanhos Que são dons de Deus para o nosso bem, e para o bem de todos E defendei-nos do pecado, que é o maior de todos os males Assim seja Amém Salmo 20 O Senhor te ouça no dia da angústia O nome do Deus de Jacó te proteja Envia-te socorro desde o seu santuário E te sustenha desde Sião Lembre-se de todas as tuas ofertas E aceite os teus holocaustos Conceda-te conforme ao teu coração E cumpra todo o teu plano Nós nos alegraremos pela tua salvação E em nome do nosso Deus arvoraremos pendões Cumpra o Senhor todas as tuas petições Agora sei que o Senhor salva o seu ungido Ele o ouvirá desde o seu santo céu Com a força salvadora da sua mão direita Uns confiam em carros e outros em cavalos Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus Uns encurvam-se e caem Mas nós nos levantamos e estamos de pé Salva-nos, Senhor Ouça-nos o Rei quando clamarmos Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Mantra de sábado Eu sou grata por este dia E por todas as bênçãos que ele traz Assim seja Mantra do mês de março Eu estou aberta a receber todo o bem que o universo tem a oferecer Eu sou digna de amor, abundância e sucesso No mês de março e para sempre Assim seja Minha vida é repleta de bênçãos, saúde, prosperidade, amor e poder Em 2024 e para sempre Assim seja Amém Agora a sua vida está protegida Amparada, amparada, fortalecida e próspera Em nome de Deus Reze conosco, diariamente, para assim permanecer Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem Assim seja Amém Permaneça conosco em oração Deixando o seu like Se inscrevendo em nosso canal E compartilhando esse vídeo Que o Senhor te abençoe Agora e para sempre Amém